Pelo irmão, tento entender Nem Jesus é grado a todos atingir o meu Moleque formato, sem vacundade, CCL, sem criminologia Salto, bancalho, sabigo e medo Mano entendo seu sofrimento É fome e cada mar Quando você se apaixona por quem quer te enganar Eita porra, que cheiro de vacuna Camaro, sé que levo é tipo nota de fé E faz pra lá o dedinho que ela vem Ô, 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 você senta tão! голос do formal Cendo Show Tomorrow que não tem espaço ao seu Eu sou o Mostrado, tu é o Mostrado Daha mas eles não Pode falar de vocacear Pode falar de vocacear Muita gente que é pobre... they perguntam '' porque eu não so pobre, tá ligado?'' Eu não, não tava com contrário, eu er voor dengar Eu me orgulho, porquê, se eu não fosse pobre eu não ia dar o valor do jeito que eu fiz hoje, tá ligado? Muitas vezes eu não cheguei a gravar, entendeu? Expressam mais ainda a realidade da minha vida Minha história, então eu não sei o que significa tudo pra mim, tá ligado? Quando eu comecei, até o que eu sou hoje, tá ligado? É assim, ó Quando comecei, passava mó dificuldade Quando comecei, passava mó dificuldade E lá em casa, era fora de realidade É revoltante, eu sei, senti o gosto do veneno Até meus três anos de idade não tinha banheiro E lá em casa, as paredes eram de madeira Tanto como fosse agora, quando abri a geladeira Não tinha nada pra comer, minha barriga vazia Acho que posso conseguir, aguentar por mais algum dia Mas amanhã eu vou pra escola Como na lenda, cada dia o suco é difícil Mas a gente aguenta Mas a fome não é nada, em relação a principal Nunca entendi por que nunca tive a família normal Minha mãe, meu pai trabalhando Eu nem meu irmão na escola Minha irmã mais velha tava com o carro de mais A vida é foda, tudo ao contrário Meu destino aconteceu Mas entreguei tudo isso Nas mãos de Deus E hoje estou aqui Passando adiante Cantando minha história Pra quem gosta de funk Muito obrigado Atenção de todos vocês O resto dessa história Vem cantar outra vez Eu sou vencedor na porra do bagulho Eu sou banqueiro sim E disso me orgulho Levo no preço A ciga que diz o preconceito Quem não é médio Quem é Trago o respeito Minha história Eu sou vencedor na porra do bagulho Eu sou banqueiro sim E disso me orgulho Levo no preço A ciga que diz o preconceito Quem não é médio Quem é Trago o respeito E assim que vai Essa é a minha história, tá ligado? Um pouco de quando comecei Pé de ser 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 Pé de ser